Fala aí meus amigos, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente vai fazer mais algumas aquisições Então, hoje nesse vídeo nós temos recados, aquisições, entregas E vou mostrar o que aconteceu, o que eu vim pegando nesses últimos dias Então deixa aquele like aí, se inscreve no canal, seja bem-vindo E vamos começar já com o primeiro recado A primeira coisa do vídeo aqui vai ser o recado Toda quinta-feira eu estou fazendo live, tá bom? Aqui no canal, toda quinta-feira vai ter live Aí vai ter live de vendas, vai ter a live tentando consertar algum videogame Alguma coisa que a gente já tem muita coisa ali pra consertar De jogatinas eu não faço nesse canal, tá? Tem um canal de lives que está aí na descrição aí Que de vez em nunca eu vou lá e faço uma live lá, zerando algum jogo É que não está tendo tempo, cara, pra essas coisas Graças a Deus, né? Estou com muito trabalho, muita coisa Faz tempo que eu não dou uma arrumada aqui no cenário Vocês podem ver aí, está tudo muito bagunçado Não tive tempo de tirar poeira do... Faz uns dois meses que eu não tiro poeira da coleção E antigamente eu tirava de 20, 20 dias De uma vez por mês, entendeu? Que é o ideal Mas ultimamente não está dando não, mano Nem o cabelo, estou dando um talento Bom, vamos lá A primeira coisa Eu fui ontem na casa de um colega E acabei pegando uns itens que estão aqui no chão Aqui No chão não, né? É porque eu falo no chão, mas está no tapete aqui Muita gente pensa, ah, está no chão, o cara não tem cuidado Não, está no chão, no tapete Tá joia? Então eu vou mostrar para vocês aí Beleza? Então enquanto eu vou pegar esse item E ficar vendo como é que foi aí A trajetória de eu ter pegado essas coisas aí Fimzinho do dia Já comecinho da noite Fazer umas entregas gamers aí Nessa sacola Que quase não dá para ver o que tem dentro Vim fazer essa entrega Vou pegar uns itens aí Estou meio ofegante porque Vim correndo, cara Estou sem máscara hoje Estou me correndo rapidinho E... É isso aí Vamos ver o que eu vou pegar aqui agora Fui entregar o game Acabei pegando mais coisas Vocês vão ver quando chegar em casa Já dá para saber mais ou menos o que é Sacola ali de jogos Agora é só chegar em casa e mostrar para vocês aí Pronto, rapaziada Olha aqui Peguei esses itens aqui Jogos difíceis de encontrar One Piece Jogo bom, hein? Jogo bom, hein? Devil May Cry DMC Bleach El Cavaleiros de El Zodíaco Tem dois aqui, ó Que legal Killzone Army of Two Jogo muito bom, hein? Tenho que zerar Outro jogo muito bom Shadow of the Colossus Ico e Shadow of the Colossus Bayonetta Army of Two Assassin's Creed Prototype Infamous O melhor jogo do PS3 Call of Duty Black Ops 1 GTA 5 Metal Gear 4 Payday 2 E Call of Duty Black Ops 2 Esses foram os jogos, tá, gente? E onde há fumaça, há jogo Onde há fumaça, há fogo Se tem jogo, tem o console, né? Então, vamos lá O console está aqui, ó Aí que legal Peguei com um colega Meu amigo aí, o Pato Quero mandar um abraço aí Pato, é nóis É que eu apelidei ele de Pato Mas O nome dele é outro Bom, então está aqui, ó O console dele Ele falou que esse console Esse console está com ele faz tempo, hein? Ele é fã de Playstation E a gente fez um negócio aí Eu passei pra ele aquele Aquele 3DS Que vocês viram aí no começo E peguei esse Playstation 3 Aqui dele, ó Então, ó, vê o controlezinho Original E tem raro hoje em dia, hein? Raríssimo Controle original de Playstation 3 Ó, e aqui, gente Está O console Mais procurado Da quarentena Que é o Playstation 3 Ele é muito fã de God of War, tá? Então, ó Tem uma skin aqui Esse aqui é o Playstation 3 Super Slim Só que eu não sou fã De você colocar adesivo E nem skin No videogame Porque olha aqui já Você vai abrir aqui, ó Ó, está travado aqui Eita, meu pai está me chamando É o correio 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 Aê Tá onde? Tá onde? Tá onde? Era isso aqui mesmo Que eu estava precisando Era isso aqui mesmo Obrigado, pai Ó, minha filha O que é isso? Tu sabe o que é isso aqui? Isso aqui não é Nenhuma coisinha gostosa Não é ração nem nada Mas é videogame Outra coisa gostosa Que tu não aprendeu ainda Vamos lá Vamos, vamos, vamos Chegou um negócio Que eu estava esperando, cara Veio por cartinha registrada, tá? É um dos envios mais baratos que tem Você pode estar enviando aí Jogos de DVD e CD Tá bom? Daqui a pouco a gente faz um unboxing Pra vocês verem o que que é Então está aqui, gente, ó Eu não gosto de skin Não gosto de adesivos Então sempre que eu pego Eu vou e arranco Não tem jeito Eu arranco tudo Então, ó Vou passar Ah, esse game aqui vai estar pra venda, tá? Então Vai estar disponível aí E outra coisa, gente Quando você arranca essas skins Geralmente fica aquele negocinho feio, né? Fica um Fica vestígio de cola E a melhor coisa que você tem Pra tirar esses vestígios de cola É o removedor Ou se você não tiver removedor O álcool também serve Mas o removedor, cara Ele é menos trabalho Ele tira com mais eficiência, entendeu? Um rim que depois fica meio esbranquiçado Mas aí você passa um paninho Um papel higiênico Meio úmido com água, tá? E você tira todo esse esbranquiçado É uma dica aí Pra Black Piano Pra essas partes assim De Black Piano Então tá aqui, ó Depois eu vou Vou dar uma Abunitada nesse game Mas mesmo assim, ó Ficou legal Tem pouco trampo pra mim fazer agora Aí, ó Ele é de 250 GB, tá? Como mostra na caixa dele E vai com um controle Um jogo Que eu ainda vou colocar E os cabos E todas essas coisas aí, beleza? Então quem tiver interessado, gente Entre em contato aí no WhatsApp Que tá sempre na descrição dos vídeos agora, tá? E eu mando pra vocês O catálogo lá Pra vocês verem Aí O valor dele E o que que acompanha Tá, jóia? Bora pro próximo E já que chegaram coisas, né Vamos para uns unboxings Estou aqui com um presente Do meu amigo Daniel Daniel, gente finíssima, cara Gente boa pra caramba Entrou em contato Falou, ó Esse aqui já é o segundo presente Que ele me dá, hein Daniel, seu primeiro presente Tá guardado ali embaixo Ali, ó Aqui não dá pra ver, não Ali embaixo, ali, ó Super Nintendo Tá guardado Aquele ali é o meu O segundo que eu peguei E esse aqui é o seu De presente aqui Aqui não dá pra ver direito Mas tá ali guardado Obrigado, hein, Daniel Deus abençoe mesmo E se você quiser fazer Que nem o Daniel Quiser dar um presente Pro canal também Tá aí o WhatsApp Na descrição, tá, jóia? Ó Primeiro item Top Gear Caramba, eu acho que Esse Top Gear aqui É original, hein, mano Ô, Daniel Não precisava não, cara Deixa eu ver isso aqui Cadê a minha chave Mano, eu acho que Esse Top Gear é original O Daniel é doido Dentro, bicho Pera aí Aqui, achei minha chave Chavinha Gamebit 3.8 Se você quiser uma chavinha Dessa aqui, gente Tem um monte de gente Que vende aí Posso estar indicando também Tá jóia? Essa aqui é a chave Pra você abrir Os cartuchinhos De Super Nintendo Cartuchos nostálgicos Bem queridos Por nós todos Rapaz Esse aqui Eu acho que tá com aquele Tá até com aquela Colinha de fábrica, sabe? Quando você vai Abrir um negócio Pela primeira vez Chega a fazer tech Nos parafusos Bom, tirando aqui Mano, eu não acredito Cara É original mesmo Daniel do céu Meu Muito obrigado Ó, gente Você vê que um negócio É original Tá aqui, ó Você pode procurar No chip aí Nintendo E também você vai ver Aqui, ó Essas partes aqui Se elas são originais, tá? Que às vezes é um chip Original Mas é reprogramado Como vocês viram Num vídeo que eu fiz Que existe Aí a reprogramação Tá? Mas Daniel Deus abençoe, cara Nossa Esse cartucho aqui Eu não tenho nem o que falar Né, gente Ele fez parte da minha infância Aí quando eu era Né, adolescente Jovem Lá em 1900 e bolinha Eu jogava isso aqui No fliperama Tinha uma fliperama lá Que inclusive Eu tenho esse fliperama hoje É meu Eu comprei De época Tinha lá o fliperama Com 10 jogos Mais ou menos De Super Nintendo Aí você botava uma ficha E essa ficha durava 10 minutos Eu acho Aí tinha um multijogo lá, cara Aí a gente jogava direto Top Gear Nossa, muito legal Top Gear e Contra Contra 3 Daniel, Deus abençoe, cara Muito obrigado Vamos pro próximo item Depois eu fecho Aquela certinho Rapaz Caramba Abrimos aqui Com chave de ouro, hein Temos aqui Uma Super Mario World Tá aqui Numa carcassinha Que aparentemente É original É Eu acho Que Deixa eu ver se ela é original A gente só sabe Que é original um item Quando a gente abre ele, tá gente Ó a motoca Motoca barulhenta Da bexiga, rapaz Do Kamehide Então Eu vou até fazer um vídeo Mais pra frente sobre isso Pra vocês identificar Um item original, tá Mas já adianto pra vocês Você tem que abrir Pra poder ter certeza Cara Original Original também, ó Eu acho que essa daqui É original do Super Famicom Ó Tem o símbolo da Nintendo Bem aqui, ó Beleza Tá numa capinha aqui De Super Famicom Eu acho que essa daqui Deve ser a Super Mario World Original Japonesa E o último item Deixa eu ver aqui Eu acho que é o último item Rei Leão Mano Eu não acredito Cara Rei Leão Lion King Deixa eu ver se ele dá um foco Aí Caramba Deixa eu Tacar a chave aqui também Eita Apesar que essa daqui Não vai dar pra abrir Porque essa daqui É outro tipo de chave Mas eu creio que deve ser paralela Mas mesmo assim Meu Daniel Deus abençoe Cara Que legal Nossa Vai tá guardado aqui De coração Esses itens Beleza Forte abraço aí Daniel Obrigado mesmo E vamos para o próximo unboxing O próximo unboxing Que eu já fiz aqui Já pra ir adiantando O negócio É do projeto Games Retro Beleza gente Vai tá aí na descrição Você que tem aí Um videogame Retro De CDs Os caras fazem réplicas Aí são muito boas Ó uma réplica aqui De Playstation 1 Aí vem com mapa Os caras fazem uma réplica Bem legal E tudo em português Gente Ó que legal aqui Esse é de Neogel Pool Star E mais um Pool Star também Aqui de Neogel Ó Da hora hein gente Então se você Tem aí Videogames Retro De CD E tá aí Espantado com os preços Dos jogos originais Tá aí uma alternativa Beleza Eu não tenho frescura Gente Tem gente que não gosta Eu não tenho frescura O meu negócio É ter o console original Você jogar no hardware original E aí eu vou Economizo nos jogos Eu vou cumprir Jogos paralelos Pra jogar Essa é a minha lógica Mas cada um Cada um Beleza Contatos vai estar aí Na descrição Beleza Se você quiser aí Réplicas De jogos Retro E aqui gente É um outro item Esse aqui foi um rapaz Que entrou em contato Comigo Falou Edu Eu tenho aqui Um Dreamcast Eu ofereci um Dreamcast Com defeito Tá Com defeito Aí a gente negociou Eu falei Cara Se você fizer por tanto E me fizer Mercado Livre Eu pego Vocês sabem que eu não gosto De Mercado Livre Mas eu só uso Mercado Livre Quando me convém Claro Então Para segurança Eu pedi pra ele Fazer lá Por Mercado Livre Ele fez E chegou aqui Cara A gente vai Vai ver agora Como é que está Esse game Eu não manjo De manutenção Vou mandar arrumar Vou ver se Tem jeito Hoje em dia Para tudo tem jeito Então não tem jeito Para morte Então Eu vou mandar Arrumar isso aqui E depois Ele vai para Venda também É um item Bem interessante Dreamcast Está sendo muito procurado Está sendo bem procurado E esse aqui Está com caixa Olha que legal Veio aqui uns joguinhos Paralelos Deixa eu ver Se tem Algum original Perdido no meio Vai que Vai que Não Paralelo Esse aqui Esse aqui Sei lá Não é paralelo Star Wars Racing Esse aqui Não sei Depois eu dou uma olhadinha Ah Esse aqui é original Da Web Browser Web Browser Para Uma coisa De você conectar O Dreamcast Né mano Quem aqui tinha internet Naquela época Eu não tinha Eu nunca conectei Um Dreamcast Na minha vida Nem sequer o Play 2 Nunca conectei A gente ia jogar Online Né A gente jogava Era no modo raiz A gente ia na casa Do colega Pessoalmente Não tinha Esse negócio De internet Naquela época Não Bom E aqui Tá o bichão Aqui Tá o bicho Dreamcast Sempre tem Umas caixas Muito bonitas Né Esse aqui Lembra Mais ou menos Universo Negócio E tal Eu tenho Uma caixa Do meu Dreamcast Ali Eu tenho A versão Que eu acho Mais bonita Bom Cara Caixa Tá muito Boa Como vocês Podem ver Aí BB Bem boa Muito boa Essa caixa E vamos ao conteúdo Ele mandou foto Lá pra mim Eu achei bem legal Cara O Dreamcast Achei que tava valendo a pena Pelo estado de conservação Tem alguns Panfletos Que a gente não usa Pra nada Cabo AV Cabo RF De Dreamcast Também você não vai usar Pra nada Apesar que aqui Tá para Playstation Deixa eu dar um foco Aí Não vai focar não Aí ó Playstation Depois eu vejo aqui Certinho Acho que é de Play mesmo Esse aqui é de Play Bom Cabo de força Dreamcast E bora para O bichão aqui dentro Deixa eu ver se tem mais Se tem dinheiro aqui Esquecido Ah tem mais coisa aqui Depois eu mostro Não é dinheiro Mas tem mais coisa Um acabamento Um panfleto Deixa eu pôr aqui Pra mim não me esquecer Depois Eita Chegou mais coisa Já vou Caramba gente Era um rapaz Que ganhou um leilão Comigo No Facebook Inclusive Grupo de leilões De Facebook Gente Vai estar aí na descrição Ele ganhou aí Os bonequinhos originais Da Midway Do Mortal Kombat Ainda estou com Alguns kitzinhos Os últimos kits Tá Então quem tiver interesse Eu estou passando por Acho que é 90 reais 90 mais frete Tá O kitzinho Tá joia Então vamos lá Para o Dreamcast ainda E tá aqui cara O Dreamcast Bichão bonito Tá com Os plastiquinhos Aqui Ele falou que não está lendo Tá Que a gente sabe Que é normal De Dreamcast Ele não lê Seria um espanto Se ele estivesse lendo Se ele estivesse funcionando Então tá aí ó Dreamcast Vocês veem aí Embaixo dele Só cortando o vídeo Um pouquinho Eu estou aqui Depois de dias Já mandei Consertar o Dreamcast Ele está todo Revisado E consertado Tá novinho Esse Dreamcast Explicando um pouquinho Melhor Esse jogo É um joguinho Original Que é de demo E esse Dreamcast Ele tem uma particularidade Tá Quando você pegar um Dreamcast E ver esse número 1 aqui ó A revisão 1 aí de placa Quer dizer que ele é compatível Com o GDEMU GDEMU É que assim Todos os Dreamcast Como vocês sabem aí Eu sempre falo Mal do Dreamcast Essa parte O CD O leitor de CD dele É muito ruim Então os caras Tem aí uma alternativa Que você Que se chama GDEMU Tá Você vai arrancar Toda essa unidade ótica Aqui dele E vai colocar ali Um adaptadorzinho De cartão Que se chama GDEMU E você vai começar A jogar Aí Por esse adaptadorzinho De cartão Olha que legal Tá joia Então Não são todos os Dreamcast Que tem Essa opção Que aceita isso Tá Somente os que tem Aí o número 1 Aqui ó Tá Inclusive na placa Perto do controle Aqui também Tem o número 1 Caso você não tenha Essa etiquetinha Aqui Beleza Então são nadas Essas dúvidas Bora pro restante do vídeo Entradinha aqui ó Pra Pra internet Se você era brasileiro Provavelmente Você não usou né A gente sabe Que a internet aqui Não é das melhores Então beleza Vamos lá Vamos fechar aqui E vou mostrar O restante da caixa Curiosamente Tinha as versões Nacionais da Tectoy E A entrada de modem Ela era tampada Cara Galera não usava mesmo Pra que ter Então tá aí O controle original E olha só que legal Cara Olha o memory card Que veio Memory card translúcido Na caixa Que top hein Gostei Acho que esse memory card aqui Esse VMU Vou deixar pra mim O que é um VMU gente O que é um VMU É um Visual Memory Unit Tá embaixo aí ó Tá Muito legal cara Isso aqui era show de bolo Naquela época Então Esses daqui foram uns unboxings Agora eu não sei O que a gente vai fazer Mas Na edição Vou colocar alguma coisa Que a gente vai fazer Depois disso Enquanto eu arrumo tudo aqui Eu fiquei pensando O que fazer Depois disso Aí acabei lembrando né Teve uma coisa Que eu não mostrei pra vocês Que foi O que chegou Durante a gravação Desse vídeo Lembra o pacote A gente vai ver agora O que tinha lá dentro Daquele pacote Cara Ó Ó Tá até com meu nome aqui Cara Que legal A pessoa era bem organizada Na hora que foi fazer Os pacotes A gente fez vários pacotes Ela nomeia né Pra não se perder Tá certo Parabéns aí Quem me forneceu Esses itens aqui Foi o Douglas Cara Um abraço aí Douglas Meu amigo Inclusive já apareceu O vídeo dele No meu canal Secundário Caçadores de game Gente Se inscrevam lá Nesse canal tá É um canal aí Pra ajudar a galera Que tá começando agora A tá postando Seus itens lá né Suas caçadas Tá sendo Né É mais um lugar Pra compartilhamento Dos itens Pra galera Tá sendo aí Reconhecida também tá E se você também Não tem canal E quer só Compartilhar uma aquisição Você também pode Tá enviando um vídeo Pra mim Pra tá colocando Esse canal lá tá Gente Eu peguei dois itens De Nintendo 64 Diddy Kong Racing Cartuchão bonito Deixa eu dar um foco aí Deixa eu dar um foco Olha mano Que cartucho bonito Qualidade né Qualidade Isso aí É legal você pegar De pessoas assim Que coleciona E tudo mais Por isso meu Olha o nível Dos cartuchos né Olha esse aqui também Deixa eu dar um foco aqui Esse item aqui Ele já está até vendido Para o nosso amigo Jean Grande amigo Jean aí Tá Ele tava aí Né Fala Posso ir buscar Posso ir buscar Aí não tinha chego Indo do correio Depois desse vídeo aqui Eu vou avisar pra ele Que já pode vir buscar Já tá em mãos Olha Cartuchos bonitos Muito bonito né gente A gente paga mais caro Paga Mas é É o valor que vale O cartucho Muito bonito Eu gosto de pegar Cartucho assim Viu Bom E agora Eu não sei o que Que eu vou fazer Mas na edição Vou colocar alguma coisa Aí tá Então vamos Pra próxima parte Bom dia meus amigos Tudo jóia Ontem Foi quinta-feira Foi live E eu vou mostrar pra vocês Aí como é que fica A situação do quarto Depois de uma live De vendas de videogames Não se assuste Essa aqui é a minha Bancada de trabalho Inclusive ontem A gente tava testando Essa pocket camera Aqui ó Vou deixar um pedacinho Da live Pra vocês verem Fiz uma foto Com a pocket camera E deixei no meu instagram Quem quiser seguir Meu instagram Tá aí E aqui ficam as coisas Separadas Pra guardar Ou pra Embalar e vender Olha só Passou um furacão Aqui gente E eu quero agradecer A todos que participaram Da live ontem Quem participou Aí não se arrependeu Pegou bastante coisa Num precinho legal Eu tava com muitas coisas Aqui De vários lotes Aí que eu acabei Adquirindo E tava querendo Dar uma baixada No estoque Tava querendo Esvaziar aqui Então muita gente Levou muita coisa Com preço muito bom Quem não acompanhou A live Infelizmente Perdeu Então hoje Vai ter muito trabalho Muitas coisas Pra fazer Tem muita gente Pra responder No whatsapp Eu hoje Vou pegar Até a ajuda Da minha irmã Que graças a Deus Com o aumento Das coisas Eu tô contratando Ela Ela tá desempregada Aí é bom Uma mão Lavar a outra Então a gente Vai pegar firme Hoje Pra ver se Adianta muita coisa Porque amanhã Já é dia de enviar Amanhã é sábado É dia de enviar As coisas Tudo de um Correio Então vai ter Agora a parte Do vídeo É entregas gamers Estamos aqui No dia seguinte No sábado E aqui tá O resultado Da live As vendas Que foram feitas Vem cá Bom Aqui tá o resultado Das vendas Quero agradecer E quero avisar também Que todo sábado Eu venho aqui Em Itaim Fazer as postagens No correio Aqui de Itaim Então quem quiser Comprar E retirar comigo Pessoalmente No sábado Em Itaim Aqui no correio Dá pra fazer também Tá bom Então hoje As entregas gamers Vai ser todas Aqui no correio Já combinei Com a galera Já que tá vindo Buscar pessoalmente Também E daqui Tem mais uma caçada Agora é a caçada Vamos lá Aí gente Esse aqui é o André Prazer Agora eu tô aqui com o Bruno Esse aqui foi o resultado Da caçada Tá Tá tudo aqui ainda Em Sacolas E tudo mais Aí eu vou ver se eu faço Uma parte 2 desse vídeo Vou ver se eu faço não Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo Mostrando os detalhes Do que veio Nessa caçada aí Beleza? Tá meio bagunçado A casa tá meio bagunçada Mas a gente vai pôr em ordem Beleza rapaziada? Então precisou de qualquer coisa aí Pra coleção O WhatsApp aí tá na descrição Tá joia? Fica todo mundo com Deus E até a parte 2 desse vídeo aí Falou? Continuando a marginal Meninos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho